Olá meus amiguinhos estamos aqui mais uma vez com um ventilador da Arno né mas essa dica serve para qualquer um dos ventiladores pessoal é esse ventilador é o dono falou que tava fazendo um barulho mas eu até cheguei trocar a caixa de giro e para melhorar a situação do da circulação para um lado e para o outro mas tinha um pouco de folga nas buchas e eu troquei as buchas o eixo não tinha raladura de nada tá perfeitinho né mas mesmo assim com ó tá tá aqui que ninguém consegue nem colocar o dedo tá fervendo aí com cinco minutos de teste ele já começa a sentir o cheiro de queimado e aquecendo de além da conta aqui tá fritar no ovo viu eu coloquei o capacitor que eu achei que tava esquentando podia ser o capacitor esse capacitor que apesar de tudo ele tava bom que tá dando 1.6 ele é 1.8 eu botei um novo desses que a gente bota quando eu boto a bobina nova eu boto ele de 1.2 por 400 volts mesmo assim ó com 4 minutos tá que ninguém aguenta por a mão e subir no cheiro de queimado resumindo esse ventilador aqui esse esse motor aqui tá a bobina tá danificada neste caso pessoal é aconselhado é aconselhado não é de prática a pessoa fazer esse teste para não entregar lembrando que ele tá rodando normal com velocidade mas aqui com a meia hora e ou é a fumaça sobe ou então ele fica só zoando quando a bobina entra em corte chamado curto né quando o esmalte não aguenta a temperatura e o esmalte vai e cola fechando curto que apesar dele estar juntinho assim ó mas o esmalte deixa não deixa grudar né quando quando chega numa certa temperatura e o fuzil de 108 de 130 graus não parte ela entra em corte ok resumindo era para ela não era nem para chegar essa temperatura para o fuzil já partir né como ele não tá fazendo essa função apesar de ser uma bobina motor novo que tem a proteção né é a proteção do fuzil vai tá aqui o fuzil né esse sujeitinho bem aqui ó ele é de 108 130 graus aqui já tem mais de 130 graus pessoal a gente não aguenta por a mão não já era para ele ter partido até porque quando a gente vai botar esse quando a gente vai colocar esse esse fuzil térmico aqui com ferro de solda tem que ser muito rápido e já faz a já faz a colocação dele é tipo assoprando já para ele não aquecer demais não ele 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 queima antes de esse aqui ó ó o dedo aqui fica melhor ele se a gente vai soldar ele tem que ser bem rapidinho assoprando porque senão ele vai parte por causa que ele não pode ele é para queimar com a temperatura além quando a temperatura está além do normal ok essa dica serve para qualquer um do qualquer ventilador ele está aquecendo demais trocou as buchas e trocou o capacitor e não resolveu é o motor essa bobina aqui ok eu vou até pegar uma bobinas aqui para mostrar ó essa aqui ó o rapaz enrola para mim ela vem enroladinha eu vou até abrir para mostrar para vocês né dá um pequeno furo aqui né aqui do rapaz esse aqui eu tô só esperando o rapaz me ligar para mim também passar o orçamento dessa para botar botar isso aqui ele tem duas opções botar isso aqui e resolver o problema dele e eu poder dar garantia né ou então ele vai pagar só o serviço que eu fiz aqui e levar o ventilador com defeito para manter a casa ok se você gostou dessa dica deixe o seu like ajudar a fortalecer o o nosso canal aqui ok Antônio Neto agradece a você ter chegado até o final e aí e aí